E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez galera, especial aqui de amor doce. Especial porque galera, nenhum motivo específico, na verdade tem um motivo sim. Um motivo galera, que eu não tenho todos os pontos de ação reunidos aqui, mas eu já fiquei galera, já faz alguns episódios de dar uma repaginada aqui na nossa querida Nubagamer. E é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês hoje, dessa prometida repaginada que eu não cumpri, tem mais ads aqui, tem mais propagandas escrotas aparecendo na tela, vamos lá então jogar um pouquinho primeiro, porque eu tenho uns pontinhos de ação aqui, 45, dá para jogar pelo menos um pouco, depois a gente vai lá galera, dessa revisualizada ali, por assim dizer, na nossa querida Nubagamer. Vamos lá começar aqui jogando joguinho, o que tem aqui para fazer? Agora que eu esqueci, vamos lá nos meus objetivos para ver galera, descobrir né? É lembrar, tente ver se Rosália encontrou um local para o show, cadê Rosália? Galera que se enfiou, Rosália, Rosália cadê tu mulher? Tu encontrou um lugar para fazer o show Rosália, Rosália fica aqui galera, nesse corredor aqui atrás, na escadaria às vezes. Ah, tem um barulho vindo do porão, eu vou dar uma olhada, isso não é uma boa coisa eu acho. Vamos lá então, eu vou dar uma chegada no porão aqui, nunca tinha vindo aqui antes, olha só galera, um local completamente inédito galera, nesse jogo. Isso é grande coisa? Lógico que não. A porta se abriu e veio uma escada que levava o porão. O que você acha? Seria ótimo fazer o show aqui não? Também acho, o local é imenso. O porão é do tamanho da escola, sem porta e nem parede divisória. Não tem janelas, mas na sala de show é sempre melhor que quando está um pouco escuro, vamos melhor o palco que estará iluminado. Você vê tudo no superlativo, parece. Ok, gostei galera do uso da palavra superlativo né, não é tão típico assim, mas interessante, interessante. A riqueza né, vocabulário aqui da nossa querida Duba Gamer. Claro, o Lissandre vai cantar, o Castiel vai tocar guitarra pela primeira vez no palco, tudo será, tudo tem que ser grandioso. Ok, ok, ela está animada galera com a coisa aqui. Eles não são tão importantes assim né, querida, são dois palhaços aqui dessa escola né. Ok, é só isso né, o cara toca mal pra cacete quando vê isso aí. Eu não sei se teremos mais a ir de fazer algo excepcional, a diretora se recusa a desembolsar mesmo um centavo, você sabe. Oh, se a gente mostrar pra ela que estamos animados, talvez ela bude de ideia. Talvez né, nunca sabemos. Na pior das hipóteses, sequestramos o cachorro dela e pedimos o resgate. Parece um plano muito interessante né, querida, chega de vida criminosa aqui né. Chega de Duba Gamer escrota né, já teve muito disso nos últimos episódios né. Teve episódio especificamente que eu fiz tudo errado né, que foi conhecido inclusive agora como episódio da Bolsonete. Então, vamos continuar com isso ok Rosália. Vamos entrar aqui numa vida tranquila. Nem conte comigo para tentar pegar esse bicho novamente. Oh, são vocês. Vendo a luz do corredor eu pensei que alguém tinha esquecido de apagá-la. É aqui que faremos o show, você gosta? Com todas essas caixas, eu não sei se o público vai gostar. É verdade que precisamos limpar aqui um pouco. Vamos então, teremos a melhor ideia do espaço disponível após nos livrarmos de tudo isso aqui. Apenas nós três vamos demorar muito. Eu não sou contra a ideia de ajudar, mas eu preferi que isso não durasse a noite toda. Talvez a gente possa perguntar para os outros alunos se eles não querem colocar a mão na massa. Se eles perguntassem para mim galera, se chegassem essa menina e ela perguntar para mim aqui, ou qualquer pessoa também. Não é só porque ela é escrota algumas vezes que ela é especial né, a Nuba Gamer ali, pedisse isso eu só não faria. No máximo se fosse a namorada né, porque é complicado. Certo, faça um lindo sorriso aos rapazes da Nuba Gamer, eles não poderão refusar nada para você. É, não tenho certeza disso. Não se preocupe, ela está brincando. Ela não deve achar que eu tenho um sorriso tão bonito assim. Eu vou ver se alguém está disponível, vocês deveriam fazer o mesmo. Está bem, vou ver do meu lado. Qual o meu lado? E eu não queria ficar muito tempo aqui após as aulas, perdi. É por uma boa causa, eu vou procurar do meu lado também. E eu sujei o sofá galera aqui com um bolo que eu estava comendo. Caraco, ok, beleza. Vou ficar aqui se caso alguém aparecer, poderia explicar a situação? Está bem, até daqui a pouco. Demorou agora, não tem bom esse negócio aqui né. Essa conversa foi um tanto quanto prolongada, vamos buscar então pessoal. Vamos tentar conversar os rapazes para esvaziar o porão comigo. Não parece negar um convite dos mais, vamos dizer assim, interessantes né. Mas vamos lá né, tentar conversar os rapazes de limpar o porão comigo. Saia comigo aqui? Então fulano, eu sou anuba gamer, você não quer sair comigo não para limpar o porão? Precisamos da sua ajuda para esvaziar o porão, você pode? Vocês querem limpar aquele depósito? Vocês estão animados? Isso porque precisamos de ajuda de todo mundo, tudo irá mais rápido. E o que eu ganho? A satisfação de ter uma boa ação? Sorrir como Rosário aconselhou. Na satisfação de... Eu não estou agora com essa moral toda com esse palhaço aqui né. Muito menos galera, eu quero ficar. Então, a satisfação de ter uma boa ação? Ok, digamos que sim. Você aceita? Obrigada. Estou me sentindo um homem caridoso. Ah, toma no teu brioco cara, que o show que tu vai fazer é tu. Ok, não se deu nada a ver com esse show, inclusive sozinho de novo. Vamos lá procurar então alguém aqui na sala, que nunca tem ninguém né. Porque vocês sabem como é que funciona esse colégio. Ok, encontramos lá o cara gay. Esse é o cara gay ou outro cara que é o cara gay? Não sei mais. Acho que é o outro. Não é? Não? Precisamos de sua ajuda para limpar o porão. Você quer vir? Gustavo, indo embora. Vocês precisam mesmo da minha ajuda? Senão tem que ir na escola. Ok, parece que eu estou agora meio que desqualificando ele, mas não muito. Eu vou mandar essa segunda aqui, que parece mais gentil. Bem, se não demorar muito, por que não? Sério? Obrigada. É no fundo do corredor. Vai lá, vai agilizando. Você não veio comigo? Não, vou perguntar para o Nathaniel se ele não quer vir comigo também. Ok, até mais. Terminar a conversa. Vamos procurar para o Nathaniel então. Nathaniel, não está aqui Nathaniel? Tu fica aqui o tempo todinho. Ok, meu Deus. Vamos lá procurar o Nathaniel no clube de jardinagem. Onde é que ele se viu esse desgraçadinho? Ok, Nathaniel. Seu palhaço, eu vou procurar a galera lá no negócio dos homens. Não quero ter visões aqui traumáticas. Eu tive que ir lá na casa do cacete para tu aparecer aqui nesse canto. Nathaniel, estava enfiado aonde, seu malandro? Estava fumando maconha. Em que canto dessa escola? Você não quer vir nos ajudar a esvaziar o porão? Miremos mais rápido se você estiver conosco. Vamos que vamos. O porão? Você... Ah, isso aqui é outra voz. Porão? Vocês querem retirar tudo que está lá? Eu não sou contra a ideia, mas eu esperava poder terminar o exercício de português antes de ir para casa. Mas o exercício é daqui para uma semana. Mas eu sou um CDF. É sempre melhor antecipar tudo. Trabalhar com pressa nunca é bom. Pare um pouco de pensar nisso tudo. Vamos ver nos ajudar. Sim, é verdade. Deveria fazer o mesmo. Hum... Vamos andar primeiro agora. Vamos lá. Vamos escrotizar mesmo aqui. Peguei o Nathaniel pelo braço e levei comigo. Olha, está tão, galera, ruborizado. Eu entendi. Estou indo. Verdade? Legal. Vamos. Partiu todo mundo. Vamos lá para esse negócio. Acabou. Já falei com todo mundo que eu ia falar. O objetivo acabou aqui. Volte para a escadaria. Justo. Vamos voltar, galera. Acho que não vai dar para voltar na escadaria não, hein? Vai dar para voltar a continha, eu acho. Ok. Bem, podemos começar. Vamos lá, galera. Vamos começar isso aqui. Vamos começar quando, galera? No próximo vídeo. Que esse, na verdade, não termina por aqui. Por aqui. Vamos, galera. A prometida, né? É... Repaginada. Vai fazer o nome agora. Daquele, sabe? Estilistas afetados. Vou fazer uma repaginada aqui, né? Mas... Ok. É um nome muito específico, né, galera? Do termo. Do termo... Do... Da moda em si, né? Acho que não combina muito comigo, não. A moda... É por isso que é bom falar também, né? Já que não combina comigo, vamos falar mais ainda. Porque aí fica escroto e fica divertido. Vamos lá, então. Olha que eu faço isso mesmo no meu AP. Ok. Vamos lá, então. Dar essa repaginada. É tão esquisito que vai falar essa palavra para mim. Jogar de roupa. Vamos lá, então. Ok. Temos algumas roupas aqui, galera. Eu ganhei várias roupas, né? Daqueles negocinhos que ficam voando, vez por outra. Que esse jogo aqui, para quem não conhece... Quando você entra em algumas vezes, ele dá uns brindes meio aleatórios. Quando você clica nos presentinhos... Nesse aqui, na verdade. Nos cupcakes voadores, sei lá. Aí você clica na página e você ganha uns itens extras. Então, alguns desses itens aí que vocês talvez não tenham visto em outros vídeos... Eu talvez tenha ganho nesse processo. Que peruca é essa aqui, galera? Ok. Parece a Lady Gaga, alguma coisa assim, né? Ok. Alguma coisa nesse sentido. Tem umas outras, galera, que tem uns cabelos assim também. Bem loucos. Ok. Ok. Ah, vou usar esse cabelo, galera. Eu gostei. Espera aí, esse cabelo aqui. Ah, Style também, esse cabelo, hein? Style... É aquele cabelo que cobre o olho, galera. O famoso cabelo de anime, né? Que o cara fica cego de um olho. Que o cabelo cobre. Ok. Posicionar o acessório? Tem como posicionar, hein? Como que faz isso aqui? Não, posicione. Você faz o quê? Está fazendo alguma coisa, galera, aqui? Não, eu vejo que eu estou fazendo nada, mas tudo bem. Vamos tentar, vamos dar uma confirmada nisso aqui. Vamos ver como é que ela fica. Na miniatura lateral aqui. Ok. Not so bad. Not so bad. Not so bad. Ok. Ok. Beleza. Agora é justo, justo. Ok. Beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Perucas. Jaquetas. Camisetas. Rosto tem o quê? Vai mudar no rosto. Não vi o rosto ainda. Cor dos olhos. Brown. Cor de cabelo. Ah, esse aqui só é a cor. Ah, tá. Ou não. Não, esse aqui eu estou usando uma peruca, galera. O que é isso? Esse é o bagulho. Ah, eu gosto das negócios. Podemos mudar o nariz. Cadê quando é que muda o nariz? Não tem nariz? What the fuck? Ok, galera. Não pode mudar o nariz. O nariz é esse mesmo. E aí, esse narizinho aí reduzido. A boca eu estou satisfeito com a boca e com o olho também. O olhão grande, né? Talvez mudar os olhos. Vamos lá. Hum. Olha isso aqui, galera. De mulher maligna. Olha isso que fofinha. Tá dormindo. Tá apaixonada. Tá querendo dinheiro. Tá dando uma piscadinha. Tá, sei lá, galera. Fintech de Pokémon, né? Ela desmaiou. Ela morreu. Ela está tirada de cocaína. Tá normal. Gostei desse aqui, galera. Gostei desse. Confirmar aqui. Se bem que tirada de cocaína também é divertida. Tirada de cocaína. Cadê? Ok. Mas eu não vou lá na tirada de cocaína, não. Vou nesse aqui, né? Que é mulher fatal. Mulher fatal. Aquela olhada assim. Ok. Gostei. Combinou. Combinou. Agora combinou ali. Ficou legal. Ficou style. Ok. Vamos lá então. Cabelo rosa, né? Galera, famoso cabelo pintado. Na verdade é uma peruca, né? Então vamos chegar a seu cabelo. Sobrancelha. Deixa eu ver a sobrancelha. Eu nunca mudei a sobrancelha. É toda uma sobrancelha. É um filete, galera. Toda sobrancelha. A sobrancelha é mais feita a minha, né? Que parece uma taturana. Mas não tem. Ok. Vamos voltar então aqui para o trocado de roupa. Falta colocar uma roupinha, né? Mais suave. Essa roupa aqui, por exemplo. Olha só. Ficou combinou com a camisa, eu acho, galera. Ficou doido. Ficou doido isso aqui. Gostei. Gostei. Esse aqui eu já vou confirmar, galera. Esse aqui eu já vou deixar já pronto. Aqui, ó. Já vou deixar ali. Posicionado. Olha aí. Ficou muito bom, galera. Negócio branco por baixo. Deu uma combinada ali. Que eu não esperava que acontecesse. Ficar tão bem. Mas ficou. Acho que isso aqui não vai rolar dessa vez, não. É o chapéu. Acho que eu não estou gostando muito dos chapéus. Esse aqui, talvez. Roxo está muito, galera. Informação de cor, né? Muita informação de cor. Ok. Vamos lá colocar isso aqui. Também não está bom, não. Também está zoadíssimo. Roupa íntima. Por que eu vou mudar a roupa íntima? Isso é irrelevante para alguma coisa? Ela está com a roupa íntima roxa, galera, ali. Se eu colocar por cima, ela vai por cima agora. Aí mudou a mulher, galera. Caraca, maluco. Que isso? Ok. Vamos voltar para a minha personagem? Vamos dar um refresh aí nessa página, então? Ok. Ok. Agora volta lá. Minha personagem mudou completamente agora. Virou branca. Do cabelão. Cuiva. Calma, jogo. Ok. Vamos lá, então. Mudar isso aqui, talvez. Acho que não, né, galera? Ou talvez sim. Não é a coisa mais sofrível, galera, da história do universo, não. Ok. Não. Acho que não. Eu gosto de calça. Eu gosto de calça. Isso aqui é o que, maluco? Jesus. Mas talvez eu goste disso, galera. Ela está quase parecendo um artístico de circo agora, né? Mas tudo bem. Um shortinho. Uma calça bolada. Essa aqui é a calça adiante? Não. Essa aqui é a calça adiante. Ah, gostei mais dessa calça, galera. Essa aqui. Não sei que calça é essa, mas é uma calça. Aí eu tenho que vir na cam... Voltar aqui, galera. Para colocar a roupa por cima. Para fazer assim, ó. Para colocar lá de volta por cima da calça. Agora vamos lá nas meias. Cadê as meias aqui? Onde é que estão as meias? Onde é que estão as meias? Vamos botar... Isso aqui é o que? Nossa senhora. Quem é que usa isso? Ok. Meu Deus. É o acessório dos Power Rangers, galera. Sei lá. Vamos botar isso aqui. Nice meia. O que é que tem de sapato? Vamos lá no sapato primeiro. Vamos colocar o sapato da juventude. Gostei do sapato da juventude, né, galera? All Star ali. Malandro. Se bem que eu não sei se é muito mais de hoje em dia, não. Acho que eu tenho visto pessoas usado pouco, galera. All Star. Recentemente. Eu acho que caiu um pouco a moda do All Star no bagulho. Colocar talvez um negocinho aqui. Ela já está usando um braguer cinto, né? Posso colocar agora um óculos. Mas o que é que... Qual a lógica de colocar um óculos? Eu quero mostrar o olho dela, né? Faz sentido ter botado um negócio... Não faz muito. Um cachecol bizarro, mas cobre muita coisa aqui, galera. Com toda a gravatinha dela. Ah, esse aqui é legal. Eu gosto desse acessório, eu acho. É porque a gravata dela também fica um pouco coberta, né? Mas fica legal, eu acho. Hum, gostei disso. Vamos mudar o sapo também aqui. Quer dizer, o sapo. Esse bicho que está aí. Onde é que está esse bicho? É bolsa? É o melhor bicho, galera. A melhor bolsa que ela tem é essa. O que é isso aqui? Ela vai se casar agora. Ok. Vai se casar com a Violet. Né? Ainda vou querer, galera. Eu vou jogar esse jogo até aparecer uma atualização. Onde tem a opção de você ficar com a Violet. Eu vou fazer uma petição online, galera, na internet. Vou colher assinaturas. Para a pessoa poder ficar com a Violet nesse jogo. Vamos ver se eu serei bem-sucedido. Ok. O que é isso aqui? Ah, peles. Ok. Brigadeiro. Brigadeiro. Ok. A cor da minha pele, galera. Brigadeiro. Justo. Justo. Justo, galera. Brigadeiro. Vamos lá, então. Voltar para cá. Será que é uma maneira praticamente correta, né? De dizer negro? Aí você bota... Como é que é? Brigadeiro, isso. Aí branco é beijinho, né? Aí fica... Tudo em casa. Tudo é doce, né? Ok. Vamos lá, então. Hum. Essa aqui? Vai acabar sendo esse o aço verde, galera. Ou coisa nenhuma, talvez, assim. É bom carregar alguma traquitana, né, galera? Eu não sei, não sei. Não sei mesmo. Não tem nenhum muito... Deixa eu ver, galera. Vou na lojinha dessa vez. Cadê a lojinha? Vamos lá na lojinha. Loja de roupas? Acho que é mercado de tudo que eu tenho que ir. Não. Não é mercado de tudo. Mercado de tudo, galera. É a famosa loja da escrutidão, né? É a loja onde eu tenho que comprar coisas que eu não quero comprar. Porque o jogo me obriga. Não é isso que eu tenho de ir. Na loja de... Olha o que eu tenho aqui, galera. Loja de instrumento? Não. É loja de roupas, eu acho. Hum. Tem umas bolsas aí. Style. Amigo. Que parece ser uma mulher. Ok. Bolsa Pretty Spring Beige. Dá pra testar isso aí? Vamos ver. Testar. Jesus. Que coisa horrível, galera. É feio isso, hein? Caraca. Não tem os penduricalhos. Tem mais penduricalho do que bolsa, né? Ok. Parece que a bolsa foi invadida. Era por um tipo de... Sei lá. Infestação de insetos. Se bem que só tem um inseto, né? É porque tem muito penduricalho mesmo. Tem um negocinho. Tem umas botas. Não tem uma... Ok. Será que isso aqui tem de bolsa só mesmo, cara? Tem umas bolsas mais bonitas, não? Mas tem umas bolsas... É que tem outras aqui. Sorvete. Essa aqui parece que é bolada, hein? Isso é uma bolsa mesmo, cara. É um... Ah, não. Sorvete, galera. Ela vai ficando por aí com sorvete na mão. Justo. Quanto é que custa sorvete? Oito conto. Que sorvete, cara, do caramba, é? É daqui bom essa bolgaria? Ok. Oito conto. Isso bem, galera, aqui no shopping. É bem mais caro que isso. Tá. Bem mais caro que isso. Tem meio exagero meu. Eu vou pegar... Vou ficar com sorvete, galera. Vou ficar com sorvete na mão. Vou comprar esse sorvete. Dá esse sorvete aí. Ok. Partiu o sorvete. Partiu o sorvete, galera. Deixa eu colocar agora o sorvete ali nela. Vamos lá. Trocar de roupa aqui de novo. Vamos lá. O sorvete fica na parte da bolsa, né? Interessante. Vamos lá. Vamos pegar o meu sorvete aqui. Justo. Vamos lá. Aí, palhaço. Ok. Já foi, galera. Aí. No visual. Tá aí, galera. Tá completo. Missão completa aqui. No visual da Nuba Gamer. Ficou show, galera. Só tenho isso pra dizer. Aí no Big Game não ficou tão bom. Você tá errado. Tá ótimo, galera. Isso aqui tá perfeito. Mas eu gostei mesmo. Sinceramente. Eu achei que isso não ficou, galera. Porque eu teve outros ali, né? Algumas outras vezes que eu fiz mais na comédia, né? Mais na palhaçada. Mais na repaginada. Eu não sei porque eu tenho agora tanta estranheza pra falar essa palavra. Mas, enfim. Dessa modificada ali nela, normalmente, das últimas vezes, né? Que eu fiz isso. Eu fiz mais pelo tom de humor. Dessa vez, eu acho que não ficou, galera. Engraçado apenas. Ficou realmente bom. Acho que ficou realmente combinando, galera. Ficou realmente interessante essa roupa em cima dessa outra. Teve ali, galera. O Mixi Maxons de cores. Eu acho que a minha carreira futura, galera, será como estilista. Ok? Aguardem e confiem. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos pela companhia e mais um vídeo aqui de amor doce no canal. Finalmente modificando a Nuba Gamer. Espero que tenham se divertido. Quem gostou, quiser deixar aquele gostei, galera. Eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver ainda inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu vier a trazer aqui no canal Nuba Gamer. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E fui!